Israel. O Lula fez a primeira aparição desde a cirurgia no quadril e a plástica nas pálpebras. No fim de setembro, a Janja estava lá ao lado dele, foi uma videoconferência, e o petista chamou de insana a reação israelense aos terroristas do Hamas. Eu fico lembrando que 1.500 crianças já morreram na faixa de casa. 1.500 crianças. Que não pediram para o Hamas fazer o ato de loucura que fez de terrorismo atacando Israel. Mas também não pediram para que Israel reagisse de forma insana e matasse eles. E o PT emitiu uma nota em que acusou Israel de praticar genocídio. Em entrevista ao site Poder 360, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Songini,